Aleluia, Aleluia, Aleluia Pois Santo Evangelho, vamos aclamar Aleluia, Aleluia, Aleluia Pois Santo Evangelho, vamos aclamar O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo Segundo João Glória a vós, Senhor Quando Jesus chegou a Betânia Encontrou Lázaro sepultado Havia quatro dias Betânia ficava a uns três quilômetros de Jerusalém Muitos judeus Tinham vindo à casa de Marta E Maria Para as consolar por causa do irmão Quando Marta soube que Jesus tinha chegado Foi ao encontro dele Maria Ficou sentada em casa Então Marta disse a Jesus Senhor Se tivesses estado aqui Meu irmão não teria morrido Mas mesmo assim Eu sei que o que pedires a Deus Ele tu concederá Respondeu-lhe Jesus Teu irmão ressuscitará Disse Marta Eu sei que ele ressuscitará Na ressurreição No último dia Então Jesus disse Eu sou A ressurreição e a vida Quem crê em mim Mesmo que morra Viverá E todo aquele que vive E crê em mim Não morrerá jamais Cres isto? Respondeu ela Sim Senhor Eu creio firmemente Que tu és o Messias O filho de Deus Que devia Vir ao mundo Palavra da salvação Glória a vós Senhor Marta disse a Jesus Senhor Se tivesses estado aqui Meu irmão Não teria morrido Marta ainda estava Confusa Que Jesus estava Adiante dela E que ele Não era apenas Um Senhor Que fazia Milagres E que poderia Inclusive Como fez? Ressuscitar o seu irmão Mas Marta Estava presa Aquilo que todos nós Estamos Nós não queremos Perder quem nós amamos Mas um dia eu estava Assistindo a televisão Num desses programas De competição E lá tinha uma moça Que estava competindo Era Valia prêmios E tudo mais Eu não vou falar qual é o programa Muito menos qual é a loja que promove Para não fazer propaganda Mas ali o apresentador Vai lá e começou Nessa Começa a perguntar E começa a conversar Com a moça Com o participante Como fazem todos eles E aí ele fez Uma pergunta Para ela E quando foi Que você perdeu O seu pai? Ela falou Algo que Para mim Foi marcante Era uma menina De 14, 15 anos Evangélica Ela disse Eu não perdi o meu pai Porque quem perde Não tem a esperança De reencontrar Eu me separei do meu pai Por um tempo Que eu creio Que eu vou reencontrá-lo Essa menina De 13 para 14 anos Tem muito mais maturidade Que muitos de nós Principalmente Quando chegamos Neste momento De sepultar Aqueles que nós amamos Nós estamos No segundo dia Do nosso cerco de Jericó E calhou Justamente De ser também No dia Dos fiéis difuntos Dos fiéis finados Neste dia Em que nós Estamos rezando De maneira Especial Para sermos Fortes Contra Todas as sugestões Do inimigo infernal Do diabo mesmo E aí nos Vem a cabeça Se nós Temos Em todas As missas Agora você Vai aprender Um Conceito Litúrgico Memento Dos mortos Fale isso Pronto Precisa escrever O seu nome O nome Doente Querido Não Não Precisa Falar O nome Porque se você Prestar atenção Na missa Eu acho Que você Presta Existe Na oração Eucarística Em todas Em todas As orações Eucarísticas O Memento Dos mortos Aquela Oração Que o padre Faz Por todos Os que já Faleceram E não Só Por aquele Nosso Missa De sétimo Dia Não é Pelo Morto É por Aqueles Que estão Vivos E precisam Ser Acalentados Missa De um Mês De um Ano Isso não Existe Para quem Realmente Crê Nós Rezamos Para nos Reunir E aí Me dá Uma raiva Quando as Vezes Eu vejo Ah Só pode Colocar O nome Na intenção Eu sempre Falo Isso Você vai Estar lá Se você Não tiver Eu nem Coloco Porque a Gente Terceiriza As orações Não é A missa Pelo sétimo Dia De fulano De tal É para Você Rezar É para Você Em união Com a Tua família Rezar Por aquele Que faleceu Não é Terceirizar Vou mandar Primeiro que você Não manda Nenhuma Vou mandar Rezar uma missa Que poder você tem De mandar rezar a missa Vou mandar rezar a missa Pelo fulano de tal E aí não vai Na missa Do fulano de tal Eu não rezo Eu sempre falo Para as pessoas Que às vezes Colocam as intenções Se eu Não souber O que está Sendo rezado Eu não rezo E quem preside a missa Sou eu Se eu não sei Para quem Estou rezando Como é que eu vou rezar Pela alma Pelaquela pessoa Não adianta Colocar aquele Elenco De nomes Se você Não reza Não adianta De nada Se você Não está presente Não adianta De nada E aí Por que Que a igreja Se todos os dias Em todas as missas Reza pelos fiéis Difuntos Para que Que hoje No dia 2 de novembro A igreja celebra Todos os fiéis Difuntos Primeiramente Para que nós Possamos tomar Consciência Da fragilidade Da vida Humana Nós não sabemos O dia Nem a hora Que vamos partir E muito menos Sabemos Se aqueles Que partiram Estavam preparados Mas os coitados Muitas vezes São esquecidos Hoje na missa Que Eu fui lá No cemitério Vila Nova Cachoeirinha Onde lá Eu tenho sete Oito pessoas Inclusive meu pai Está lá enterrado O padre Na homilia Ele dizia Uma das maneiras Que você Também Honra Aqueles que morreram É cuidar do túmulo Onde ele está Porque o corpo Vai ressuscitar E a gente vê Às vezes Os túmulos Tão abandonados Aí a gente Se esquece Passa o tempo A gente se esquece Aí de vez em quando A gente se lembra E vai acender Uma vela O morto Não precisa De vela Isso é um gesto Que nós fazemos Para aumentar A nossa fé Na ressurreição Não é ele Que precisa Da vela A igreja Nos dá Esses sinais As missas Pelos fiéis Difuntos Os velários Não é Para eles É para você Porque se eles Já estão na glória Eles não estão Nem aí Para você Se eles estão No purgatório Eles também Não podem se comunicar Com você Mas eles precisam Da sua oração E se eles Estão no inferno Nem Chega mais A sua oração E também Não se comunicam Com você Para que a missa Dos fiéis Difuntos Primeiramente Para que a gente Se recorde Que a vida Humana É frágil Ninguém sabe Se vamos terminar Esse dia Ninguém sabe Às vezes A gente Tropeza Olha Que Se foi Como Nos disseram Olha que Banalidade Olha que Besteira O Gugu Morreu Arrumando O negócio Dizem que foi assim Arrumando O negócio Na casa Caiu Morreu Não foi assim Que disseram Não é Assim Aquela coisa Que a pessoa Se prepara Ontem Na aula Eu dizia Na aula De escatologia Tem uns Que parece Que recebem Uma graça De se prepararem Mas tem outros Que parece Que não recebem Essa graça Eu espero Que já estejam Olha como A vida humana É frágil O dia de hoje É para que nós Possamos lembrar Que a vida Humana É frágil Demais E que passa Muito rápido E nos Reunimos Para rezar Por estes Que nós Não sabemos Em que condições Morreram Se eles Já estiverem No céu Não é hoje Aí nós Vamos celebrar Domingo Dia de todos Os santos Não só Dos canonizados Mas de todos Aqueles que já Estão no céu E aí nós Não rezamos Para eles Nós pedimos Para eles Esses dias Estava lá Com uma intenção Só para que a gente Entenda como Nós somos ignorantes Na nossa própria fé E falta de formação Não é Porque eu estou dando Um curso sobre Escatologia E as vezes a gente Não faz Porque a gente Tem muitas outras coisas Para fazer Mas não sabe rezar Esses dias Eu estava até Na sacristia E eu Pela alma Do Papa Paulo VI O Papa Paulo VI Caso você não saiba Já foi canonizado Ele não precisa Mais da sua oração Quem precisa Da oração dele É você Se a igreja Canonizou A igreja reconhece Que ele já está Na glória do céu As vezes a gente reza De uma maneira Tão errada Eu fiquei Assim Escandalizado Quando rezaram Pela alma Do Papa Paulo VI Só esqueceram De colocar O que hoje Coloca no início Do nome dele Não é mais Paulo VI É São Paulo VI Daqui a pouco Vão rezar Pela alma Do São Francisco De Assis Ignorância Nós é que precisamos Da oração deles Porque a igreja É deles agora Estes que já estão Na glória Mas o dia dois É para que nós Possamos rezar Primeiramente Porque a nossa vida É frágil demais E nós não sabemos Por isso que no segundo Dia do cerco De Jericó Estamos rezando Para nos fortalecer Contra as sugestões Do inimigo infernal Porque ele Não se cansa De nos sugerir Tentações Para que Nós nos lasquemos No inferno Rezando neste dia Para nos fortalecer Para nos libertar Das sugestões Do inimigo infernal Nós precisamos entender A nossa vida É frágil demais E quem se prepara Para morrer É aquele que sabe Viver muito bem Segunda coisa Para que Que nós rezamos Este dia Porque este dia É um dos maiores Atos de caridade Que nós podemos fazer Aqueles que estão No purgatório E que nós não sabemos Eles não podem fazer Mais absolutamente Nada E não podendo fazer Absolutamente mais nada Rezar por eles É o maior ato De caridade Que nós podemos fazer Porque ainda Estamos aqui Ainda estamos No tempo Ainda temos Tempo Não sabemos Quanto Mas ainda temos Tempo Quando nos unimos Com essa igreja Que padece No purgatório Nós exercemos O maior ato De caridade Que podemos exercer Porque rezamos Por aqueles Que não podem fazer Absolutamente Mais nada Quer uma comparação? Nós rezamos Muitas vezes Por aqueles Que estão doentes E temos que rezar Também É um ato De caridade Rezar pelos doentes É uma obra De misericórdia Visitar os doentes Mas os doentes Podem melhorar Os doentes Podem se reerguer E caminhar De novo Mas as almas Do purgatório Não podem mais Então Como ato De caridade Muito maior Do que rezar Pelos doentes Não estou dizendo Que você não tem que rezar Continue rezando Pelos doentes É rezar por aqueles Que não podem fazer Absolutamente Mais nada E principalmente Não sabemos Quanto tempo Ainda ficaram lá É claro Que o purgatório É a certeza Da salvação Mas a teologia Nos ensina Que um dia No purgatório É pior É pior Do que mil anos Na terra E um dia No inferno Não tem comparação Quantos Estão lá Esquecidos Muitos aqui Não tinham chegado Ainda no final Do terço Mas nós rezamos Pelas almas Do purgatório Rezamos pelos nossos Entes queridos Hoje é dia De recebermos De lucrarmos Indulgência plenária Se Fizermos tudo O que precisa ser feito Para lucrar As indulgências plenárias Mas não cabe A nós Dizer Deus Tira aquela alma Do purgatório Não cabe A nós Cabe A Deus A partir Do teu Sacrifício A partir Do nosso Sacrifício Direcionar Para quem Ele Quer Não a nós Estamos aqui Rezamos Pelos nossos Entes queridos Hoje ao ir Celebrar lá No cemitério Vila Nova Cachoeirinha Rezei pelo meu pai Que está lá Pela minha avó Pelo meu tio Wilson Pelo meu tio Azer Pela minha prima Débora Pelo meu primo Bruno Pela Sabrina Pela Sabrina Minha Primeira namorada Também está lá Rezei por todos estes Mas também por todos aqueles Que estavam lá Mas não cabe a mim Dizer Senhor Tira estes De lá E deixa os outros Se lascarem Não O ato de caridade Que nós estamos Celebrando hoje Preste atenção No que eu vou dizer A caridade Cobre uma multidão De pecados E o demônio Odeia A caridade Porque ele não pode Tocar na caridade Se você Quer ser forte Contra as sugestões Do inimigo Infernal Que nós estamos Rezando Neste segundo dia Do cerco de Jericó Faça Deixe Permita Que cresça A caridade No seu coração Mas não a caridade Egoísta De olhar somente Para o seu umbigo Para o seu ponto Do seu pé A segunda Razão Pelo qual Estamos rezando E a igreja Nos convida A rezar Todo dia 2 de novembro Pelos fiéis difuntos É para que nós Pratiquemos A caridade Com todos aqueles Que não podem Fazer Absolutamente Mais nada Por si só Porque eu e você Podemos Nós somos os primeiros A nos ajudar Os doentes Recebem as orações Do mundo inteiro Mas as almas Do purgatório Muitas vezes São esquecidas Olha o que Maria disse Senhor Se tivesse Estado lá O meu irmão Não teria morrido Se Jesus Estivesse No nosso coração Nós não estaríamos Morrendo No egoísmo Como estamos Se Jesus Estivesse No nosso coração Nós não estaríamos Morrendo Com todas as sugestões Do inimigo Infernal Essa frase De Maria No evangelho De Marta Desculpe Essa frase De Marta No evangelho É para nos acordar Se Jesus Não estiver Nós morreremos No inferno E ele já Começa hoje Se você Permite isso O inferno Da sua vida Começa hoje Como? Com todos os Prazeres da vida Que você aproveita Sem olhar Para os prazeres Eternos No céu Com todas as libertinagens Que temos Com todo o mau uso Da nossa liberdade Dando voz e força A todos os nossos Desejos E paixões Vamos morrendo Aos poucos Por quê? A frase De Marta No evangelho Senhor Senhor Se tu Estivesses Estado Meu irmão Não teria Morrido Se Jesus Não habitar O meu E o seu Coração Nós morreremos E morreremos Eternamente Onde é Que Jesus Está? E uma terceira E última razão Para rezarmos Este dia É justamente O tema Do nosso Segundo dia Do cerco De Jericó É preciso Dobrar Muito O joelho É preciso Fazer Muito Sacrifício É preciso Fazer Muita Penitência É preciso Viver Os sacramentos Que o Senhor Nos dá Da reconciliação E da Eucaristia Porque senão Nós não Teremos Forças Espirituais De vencer As sugestões Do inimigo Infernal Nós nos recordamos Hoje De todos Os que morreram Para que eu E você Também Tome Consciência Que um dia Serei Eu e você Também E será Que vão Se lembrar De nós Será Que vão Se lembrar E rezar Por nós Se Jesus Ainda não Tiver Voltado Se nós Morrêssemos Hoje Para onde É que seríamos Mandados Será Que iríamos Para os Quintos Será Que iríamos Diretamente Para o céu Será Será Que iríamos Para o purgatório Queiramos Deus Ao menos O purgatório Desejamos O céu Mas se é Ainda Difícil Pelo menos O purgatório Mas olha Aqui Vamos Depender Dos outros Por isso Os que já Estão lá Dependem De você Porque você Pode Fazer uma Penitência Amanhã Que é sexta-feira Dia de jejum Aí come Que nem um boi Ou um cavalo Batizado Sexta-feira É dia Penitencial Todas elas Tome vergonha Na cara A partir de amanhã Comece a fazer Um jejum Pelas almas Esquecidas Do purgatório Para que Para que um dia Se você estiver lá No mesmo lugar Na mesma situação Alguém se lembre De você E reze Por você A oração Que nós Fazemos Hoje O dia Que a igreja Nos concede A viver Hoje É para que Nós Vivos Na terra Tomemos Consciência Que precisamos Saber A vida Humana É frágil Demais Temos a maior Oportunidade De apagar Muitos dos nossos Pecados Exercendo a caridade De rezar Por estes Mas principalmente Eu preciso Fortalecer-me Com as armas Espirituais Para vencer As Pombas Espirituais Que o inimigo Infernal Me sugere A cada Instante Ele está Sugerindo Para você Agora Muita coisa Se você Não tomar Consciência Você cai Que nem um pato Então Meu irmão Minha irmã Seja você Que está Vindo Para o Cerco De Jericó No segundo Dia Porque eu Tenho dito E vou Bater Nessa tecla Até o final É um Cerco De Jericó Para a Paróquia Santa Cândida Quem quiser Vim de fora Será muito Bem-vindo Mas é para Aqueles que Fazem parte Desta paróquia Que estão Nas pastorais Nos grupos Nos movimentos Que nos ajudam Que estão Conosco Por isso É nós Com nós Se você Veio Por causa Dos entes Queridos Falecidos Tome Consciência Disso Não adianta Rezar vela Acender vela E não Rezar de verdade Sendo você Luz do mundo Não adianta Terceres Amissas Ai pode Pode colocar O nome De fulano Beltrano Ciclano As secretárias Estão agora Recebendo Uma ordem Do paroco É para Perguntar Sempre Vai estar Aqui Se não vai O nome Não vai ser Mencionado Ouviram Senhoras secretárias Da paróquia Santa Cândida Se não Estiver Aqui Não será Mencionado Mas nós Temos que Rezar por eles Mas não é Por eles A igreja Já reza Por eles Em toda Oração Eucarística É para que Você Que está Querendo Rezar Por essa Alma Que você Reze Que você Se una Ao corpo Eucarístico Místico Que você Comece a mudar De vida Que você Venha buscar Força Para não Para não Ser vencido Pelas sugestões Do inimigo Infernal Não adianta Só colocar Nome Não adianta Mandar que os Outros Rezem Porque a igreja Já reza Em todas As missas Como é que é o nome Do Da parte lá No Memento Dos mortos Lá Já se Reza Em todas As missas Em todas As orações Eucarísticas Que por enquanto São 16 Não adianta Mandar rezar E não rezar Não adianta Acender uma vela Como se acendendo A vela Você tirasse Alguém Do purgatório Você não tira Ninguém Do purgatório O que nós Temos que fazer É tomar Consciência Que a vida Humana É frágil Demais Precisamos Tomar Consciência Que rezar Por eles É um grande Ato de caridade E principalmente Precisamos Tomar Consciência De que é Com as Armas Espirituais Que Deus Nos dá Os sacramentos Os sacramentais A intercessão Dos santos A igreja A oração Pessoal O jejum A penitência É assim Que nós Vamos vencer Para que Quando estiverem Celebrando Os fiéis Mortos E sendo Um de nós Estejamos Pelo menos No purgatório Fique em pé Agora Vamos rezar Tomem mãos O seu Folder Desse Segundo Dia Com São Miguel Arcanjo Com Os Anjos E Santos Passamos O ato De entrega De nós Mesmos E de Todos A Deus Traga Na sua Mente E ao Seu Coração Todos Aqueles Que Estão Vivos Primeiramente Traga Sua Mente O seu Coração Todos Os Entes Queridos Seus Já Falecidos E Acredite No Poder De Deus Entregando Cada Um E a Si Mesmo Nas Mãos Daquele Que É o Deus Da Vida Rezemos Ó Senhor Tu és Grande Tu és Deus Tu és O Pai Nós te Pedimos Pela Intercessão E com Ajuda Dos Arcanjos Miguel Rafael Gabriel Para que Para que Nossos Irmãos E irmãs Sejam Libertos Do Maligno Que os Tornou Escravos Ó Santos Todos Venham Em nosso Auxílio Da Da Angústia Da Tristeza E Das Obsessões Liberta-nos Senhor Do Ódio Da Fornicação Da Inveja E Da Dependência Sexual Liberta-nos Senhor Dos Pensamentos De Ciúme De Raiva De Morte Liberta-nos Senhor De Todo Pensamento De Suicídio E De Aborto Liberta-nos Senhor E Sexualidade Má Liberta-nos Senhor De Toda Divisão Da Família De Toda Amizade Má Liberta-nos Senhor De Todo Malefício Feitiçaria Bruxaria E De Qualquer Mal Liberta-nos Senhor De Toda Doença Física Psíquica E Espiritual Liberta-nos Senhor De Toda Praga Proferida Por Boca Ou Contaminação Liberta-nos Senhor De Tudo Aquilo Que Impede A Obra De Deus Na Nossa Vida Liberta-nos Senhor Ó Senhor Que Dissestes Eu Eu Vos De Eu Vos Dou A Minha Paz Pela Intercessão Da Virgem Maria Concede-nos Ser Libertos De Toda Maldição E gozar Sempre Sempre Da Tua Paz Por Cristo Nosso Senhor Amém Rezemos Juntos A oração Deste Segundo Dia Nós Vos pedimos Humildemente Ó Príncipe Da Jerusalém Celeste E Chefe Dos Querubins De Vos Lembrar De Nós Sobretudo Quando Formos Assaltados Pelas Sugestões Do Inimigo Infernal Amém